Rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um dia aqui na Casa do Lago. E hoje, rapaziada, eu tenho um videão pra gravar com vocês e com meus amigos. É o seguinte, a gente aqui, ó, pode ver esse clima. Acabamos de almoçar, ó. Nossa laginha, roxinha pra descer o alimento. Vamos montar um roxinha de strong? Corre, eu sou xixamã, bora. Xixamã? Mano, eu também vou montar um roxinha pros meus amigos hoje. Almoçado gostoso, mano? Ah, mulheres, né? Meu próximo projeto, meu carro novo. Seu carro novo. Mano, almoçado, todo mundo bem? Quer um roxinho pra descer aquela comidinha bem gostosinha? Estudizinha, strong? É, vamos montar uma. Mano, eu vou montar uma strong pancada pra vocês, bem gostosa. Vocês vão ver, rapaziada. Mano, tá pego a qualquer um cara. Mano, seguinte, os quatro narguilha aqui já tá, mano, limpadinho, preparadinho aqui. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu vou fazer uma trollagem com meus amigos aqui hoje. Ô, Coronado! Quando você vier, traz os quatro rox, tá? Vem cá. Bom, rapaziada, chegando aqui já. É o seguinte, mano. Vou gravar uma trollagem com os moleques. Coronado, você vai me ajudar. É trollagem? É trollagem. Não, mano, é trollagem. Chegamos aqui na Casa do Lago, mano. Pura trollagem vai ter nesses dias. É o seguinte, meus amigos, mano, eu juro pra vocês que eles estão no moral bem bom. A gente gravou vídeo na piscina hoje. A gente almoçou, tá ligado? E a gente vai ficar bravo. Vai. Eles acabam de almoçar, eles só querem fumar um roxinho. É isso, é disso que eu tô falando. Rapaziada, temos quatro rox aqui. A gente vai montar a strongzinha pros meus amigos com... Mano, olha isso, olha isso, olha aí, pimenta. Rapaziada, rox com pimenta, mano. Eu vou montar pra vocês, eu vou lotar de pimenta rox. Meu amigo, vocês não perdem pra eu esperar, mano. Os quatro narguilhas com pimenta, mano. E sem perdão, tá ligado? Sem nenhum perdão. E o massa, tipo assim, vai estar com pimenta e os bobão ainda vão brigar pra querer acender o roxinho. É verdade, mano. É verdade, mano. Os moleque vai, tipo, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. Nossa, mano, vai ser nervoso. Ô, Coronado, eu vou montar já os narguilhas, vamos montar os rox, vamos montar e colocar os arredores. Mano, tudo, tudo. Rapaziada, vamos pôr lá que vocês vão ver. Mano, já montei um rox, rapaziada. E agora é o seguinte, mano. Vou abrir aqui a pimenta. Olha, olha isso. Olha, mano, não façam isso em casa, rapaziada. Sério, mano. Não façam mesmo, eu vou colocar no rox inteiro. Viagem, mano. Mano, sério. Que maldade. Nossa. Obrigado, eu vou lotar, mano. Puro, me laço. Olha aqui, mano, que delícia. Zon, não sei se podia fazer uma essência dessa, mano. Velho, ainda bem que eu sou seu cúmplice nessa trollagem, viagem. Você vão ver. Cadê o alumínio? Mano, eu vou montar todos assim, rapaziada. Mas já bolo mais, rapaziada. Misericórdia. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago desceu nos cabelos. E o meu avistava a me curar de um... Roxinho? Nós vamos montar rox pra todo mundo. Vai lá, vou levar lá pra você. Nossa, eu já tô vendo. O Thiago vai cair muito aqui. Ele tá duro. O Thiago vai cair muito, mano. Nossa, mano, olha o cheiro desse aqui, mano. Ela tá fudendo, mano. E o bom que você não teve dó, né? Não, mano. Você não, cara, eles vão de verdade, velho. Não dá pra fazer um só com pimenta, não, né? Não, ele não faz fumaça, eu acho, não. É verdade. Mano. Vamos ver mais, foi, foi. Batizado. Misericórdia, mano. Ô, só vai dar pra montar três roxas. Três roxas? É, porque... Montando os grandão, hein. É, esse pequenininho aqui não deu certo porque não cabem os carvão. Mas beleza, vamos montar três, vai ter três narguilhas lá. Mano, três narguilhas, mano, pros caras que acabam de almoçar, mano. Vocês não tão entendendo, tá ligado? Aqui, ó os caras lá, velho. Todos os caras esperando, nargas. Eles estão esperando, viado. Eles estão sentadinhos, velho. Bobão. Quero ficar com três roxas lá, meus amigos. Velho do céu. Viado, ia tão trollagem que você não tá montando nenhum gostoso pra ele fumar depois. Shhh, vai lá baixo. Vai lá baixo. O que passou? O Thiago passa mais trollagem do outro lado. O Thiago tá doido já. Mano, rapaziada. Olha só esses gostos de narguilha, mano. Olha isso. É a melhor trollagem com narguilha na minha vida. Muita gente fala como fazer uma trollagem com cocô. É, mano. Merda. Eu acho muito... Ah, eu... Mancada demais, né, mano? Ah, não. Fumar cocô nem vou rir. Vou passar mal. Mano, vou passar mal. E aí, do C fumando. Você tá maluco? Nossa, aqui tem um trojentinho. Deixa o carbônio acender ali, ô, coronel. Vamos ver, vamos ver. Vixi, tá preto. Ah, acendeu? Rapaziada, só mais pra ele, então, os carbônios acenderem. Vou arrumar essa bagunça aqui. Vamos xingar nosso alumínio, então, enquanto isso? É, vamos, vamos, vamos. Então tá, vamos xingar nosso alumínio. Bom, rapaziada, roxinha finalizada aqui. Os três bonitinhos. Então, mano, é o seguinte. Nesse momento aqui agora, vou esperar o que os carbônios acenderem. Vou arrumar tudinho as coisas aqui, tá ligado? Isso aí já dá pra virar os carbônios, não? Vira o nosso carbônio, já tá ligado. Deixa eu virar, vou virar. Mano, ele vai tudo pra... Mano, é pura fiência. Se você parar aqui, ó. Ah, mano, cheira. Mano, chega... Ó, cheira? Sério? Nossa, buguei dá um... Não, não, cheira. Só se você tem que ver. Nossa, já tá... Já dá, né? Nossa, já tá brilhando, velho. Não dá verdadeiro strong, velho. Na moral, o bagulho tá pesado, velho. Na moral, ó. Todo mundo só esperando esses três roxetinhos. Nossa senhora de brilhão estão, velho. Imagina os caras que vai fumar mesmo. Ó, os carbônios já tá quase acesos, rapaziada. Falta só um pouquinho, então... Não, vai lá pegar. Já... Já atrás dos narguilhos já também. Bom, enquanto o Coronado vai lá pegar os narguilhos, a gente vai virar os carbônio. Já vou levar os três narguilhos montados, meus amigos, fumados. O arvãozinho tá aceso. Tudo pronto. Os caras estão animados, velho. Meus amigos, preparei o melhor em roxetinho pra vocês no Melhor Narguilho. Quero isso. Ai, ai. Nossa. Pô, eu vou acender um, velho. Eu vou acender outro, eu vou acender outro. Ô, louco, mas eu tô acendendo até agora. Não, deixa eu acender primeiro, esse aqui, ó. Eu tô aqui na vez. Coloco. Olha lá, olha lá. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Pô, mano. Eu vou aí. Tá gravando? Hã? Você tá gravando? Melhor rosto, meu amigo. Se afasta lá, mano. Eu quero acender um, quero mais que saber. Você quer acender um? Você não tá merecendo? Você quer mesmo? Aham. Era eu, viado. Deixa eu... Ah, não. Você não vai deixar. Deixa eu... Para de você colher o vídeo, mano. Bota aí. Mano, é sempre assim, rapazada. Meus amigos, eu monto no narguilho e eles querem fumar na minha vez, aí. Mano, ela é do doente. Quem monta, acende. Eu não fumo. A gente tá junto aqui com os pés. Aham. 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 Então fala aí. Cadê a paladinha branca que tava nesse narguilho aqui que não tá mais? Tá lá em cima. O que vocês tão jogando aí? Guiado. Não é, amor. Mano, eu tô ouvindo até o cheadão do narguilho. Cheirinho bom, meu. Nossa. Olha o panderão, panderão. Que sujeito. Fui eu, fui eu. Fala boa, fala boa. Caraca, que cheiro. É, monstro. É o monstro. Narguila. Cheiro de narguila. Cheiro de narguila. Velho do narguilho. Cheiro de narguila. Se eu contar 45 segundos pra você poder puxar, que é o tempo que esquina. De 45 segundos, 2 minutos. 2 minutos e 37 segundos. Tá... Cheirando strong mint? Achei meu cheirão, tá dentro da piscina lá. Vou guardar esse negócio aqui. Ô, Thiago, você não vai te acender mesmo? Deixa eu acender. Deixa eu acender o bagulho, cara. Ah, então acende, então. Ah, chorão. Tem que ser, pelo menos, eu sei que eu montei o narguilho, hein? O quê? O quê? É. Não. Não. Espera, eu não tô entendendo. Não montou tudo e não vai acender nenhum. Não, os caras não deixam, mano. Então, eu tô tentando. Parece que eu não sou nenhum, nada. Um pô, então. Um pô? É. Então um pô, então. Ah! Ah! Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, mano, na moral, olha esse rocha aqui, rapaziada. Olha esse narguilho, mano. Tudo lavadinho, montadinho, lindo. Ô, Renato, eu montei um especialmente pra você, mano. Não quero! Eu não sei por que o Tec tá acendendo essa narguilha, eu não entendi. Pode acender o meu, vai. Pode acender, Tec. Dessa vez eu deixei, mano. Acho que o Renato tinha que acender. O quê? Ontem de água. Não, é, a água certinha. Você vai recusar o narguilho? Ah, eu sempre sou um chatão daqui. Foi especial. É, mano. Foi de coração, mano. Eu juro. Foi a melhor provada. Esse rocha aqui, velho, foi de coração. Parece que eu fiz sem. Parece que eu fiz sem agora. Então, aí eu... Mano, é uma coisa, tipo, nervosa, tá ligado? É, não vai ficar sem nenhum, né? 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 Mas vai ser o bem, então, né? É. Tá bom já. Já tava demais. Eu já tô junto com vocês, mano. Eu sou seu bem, não. Não sei. Eu sou o bem, não. Não que eu queira, né? Eu não vou fumar. O gostinho tá bom, hein? Já puxou? Não tá aceso, hein? Ah, eu... Não tô ruim. É com um monte de coisa aqui, de tutti-flux, de strong. Tá esperando a xixa? A xixa? A xixa? Nossa senhora, amigo. Será que você tem que estar, hein? Não, né? O cheiro tá bom. Tá bom o cheiro, tá bom. É. O velho do rio. O velho do rio. Ai, vai demorar um pouquinho pra acender, mas na hora que acender... A xixa, mano, vai ficar bom. Não, mas sabe que o Rossis fica colocando tudo fruto, mano? Tá achando que ele vai acender, vai estar uma delícia. Aham? Fumações stronga. Só coloca strong aqui. Eu coloquei. Esse aqui, mano, tá o puro strong. Esse aqui é o Monte Po Renato. Esse aqui, mano, tá bem gostosinho. Do jeito que ele gosta. Tudo strong. Dos dois lá. Vai, pode. Faz gosto de massa verde, com jaca. Cês tão vão fumar, né? Eu quero, eu quero eu. O que é isso? O que é isso? Tá pancado? Não. Tá queimando, não? Acabei de montar. O que é isso, velho? Ai, tá bom. Nossa, porra. O que é isso, velho? Nossa senhora. O que, velho? O que é isso? Ah, senhor. Tá, coronado. Não, não, não. É que tem três carvões. Tem que tirar um, tá forte. É um tipo de trono. Tira um carvão e fuma pra você ver que delícia. Mas dá um puxão. Caralho, velho. Nossa. Eu sei se eu não quis saber. O Gui tá se mordendo, velho. Não, não, velho. Tira um carvão aqui, pelo amor de Deus. Ô, louco, velho. Tem alguma coisa aqui que não é daqui não, velho. Essa pecando a boca. Eu acho que não. Eu não sei se eu não vou acostumar a fumar o fajor não é isso. Tô com sono. Ó. Tadias, grama. Perdão do cachete. Tá forte. Tá, velho. Nossa. Ah, viado, para. O que? Experimenta. Não, velho. Mano, é puro strong, rapaziada. Puro strong. Olha, tá ardei na boca, viado. O que você joga na minha cara com essa fumaça do Campeta aqui? Nossa, viado, tá? Não tá doendo a boca? Lógico que não, mano. Tá doendo, viado. Bafo de cidadão. Experimenta, pra você ver. Mano, não tá. Fala pra ele, velho. Fala pra ele. Mano, é strong, guinha. É strong, guinha. Não é strong, mano. É, mano. Eu acho que é mais forte. Gui, tá bem? Ai, cuspiu. Que nojo. Ô, viado. Ô, viado. O que é isso? Não coloquei, mano. É, quem? Não coloquei. Tá doendo, velho. Tá ardendo o bem, suando. Não é, mano. Não é, mano. Dá água, mano. Viado, tá com gosto de pimenta. O que você colocou, viado? Não coloquei. É strong. 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 É que tá com 3 carvão. Você tem que... Tá com 2! Carvão aqui? Puxa, então. Vamos ver. Pops, é? Deixa o 2. Tá com essa mangue. Sei lá o que tá acontecendo. É a mangueira, velho. Aí, velho. Não, velho. Tá horrível. Não, 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 não. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Vocês vão colocar alguma coisa aqui. Não colocam, velho. É pimenta, velho. É pimenta. É pimenta, gente. Deixa eu ver se dá. É pimenta. É pimenta. Viado, meu bestaço, tá doendo. Olha aqui. Olha aqui. Em volta aqui, olha. É pimenta. Não é. É strong. É strong. É pimenta. Não. Não. Viado, o Targaryen é pra caralho, mano. É o mesmo cheiro, viado. Não é. Tiago. Não, é o mesmo cheiro. É, mano. Não, viado. Não, viado. Nossa, cara. Não, viado. Você montou três bochas e fez isso aqui, velho. Ah, que maldito. Depois do almocinho. Não, cara. Olha o cheiro disso aqui, viado. Olha o cheiro de bebê que tem seguido. Aê, vai, teus babães. Você é louco. Aí, ó. Aqui, ó. Uma das barguinas aí, ó. Porra, mas tá uma verdadeira strong, né? Tá com a cara a princípio. Mano, seu olho tá vermelho, velho. Mano, você tá passando mal. Seu olho tá vermelho, velho. Mano, você tá passando mal, velho. E eu tô passando mal. E eu tô passando mal. Tá forte, mano. E olha que me volta a boca. Parece que você comeu um pedá de bebê. O Gui deu mal pro chão. O Gui foi o que mais solta a fumaça, mano. O Gui foi o que mais solta a fumaça. Vê se eu... Ô, Léo. Ô, Léo. Não me desmentar. Seu rocha. Experimenta o seu. Não, que maldade. Oi, eu vou falar bem a verdade. Eu tô com a pimenta, mano. Pimenta, pimenta. Tá tudo morrendo. Vai. Vê se sai pra maçana. Tira a piteira. Vai. Vou dar um pro chão. Vai. Nossa. E eu gosto de pimenta daqui. Eu vou tacar tudo aqui de novo. Aqui, daqui, daqui. Vai, vai. Eu não quero não. Eu vou tacar tudo na piscina, velho. Sério mesmo. Eu peguei. Dá um... Dá um... Bota no... Bota no Tec. O Tec tá cheirando a mangueira. Tá vendo o que que tem? O Tec tava assim, ó. Ideia, é silêncio. Mano, para com esse rocha aí, velho. Esse rocha não tem nem como. Você tem que montar outro, velho. Você tem que montar três rochas. Não tem, não dá. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso aí, né? Não. Ele fez o que eu queria fazer. O que eu não queria fazer. Porque você foi... Você não foi amigo. Não, esse rocha era inteiro, mano. O desafio do vídeo era esse. Eu ia contar pra vocês. É pimenta, mano. Agora ficou bom. Me dá um ratinho, hein? Não é, mano. Caramba, piada. Agora foi pesado. Mano, eu vou desmontar esse rocha. Não, desmonta, mano. Brincadeira. Trolagem base. Puxa aí, mano. Eu quero desfumar. Dá uma puxa. Puxa aí. Dá uma puxada, mano. Aquele ali tá mais forte. Deixa eu segurar pra você. Esse aí parece... Eu quero ver, eu quero ver. Mano, eu só vou puxar também. Mano, eu sei que você não quer, mas você quer? Não, eu não gosto. Eu acho até minha pressão. Mano, é o seguinte. Vai provar do seu próprio veneno. Mano, cara. Ele, mano, tá bem, mano? Mano, vai proberta. Mas... Mano, vai proberta. Tô a ser difumante. Ele odeia a pimenta. Mano, ele deu uma contaminação, hein? Aí, não. Não, na pia, não. Não, não, não. Na pia, não. Mano, eu fiz o começo aqui. A gente fica devagarzinho, ó. Eu odeia a pimenta. Fica raspando a garganta, né? ai mano nossa minha ta raspando velho a cara do bruno velho do bruno ta assim também se puxar devagarzinho vai ardendo vai ficar mais bem duvido eu adoro mas é bom a fumaça ele mano é pimenta nossa eu gostei eu não quero eu vou botar a torrada mano namorado depois eu almoço roxinha de pimenta 100% você acabou de cuidar do rosto do rosto não da nada não rapaziada vou deixando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do meu rosto mais perfeito do mundo se gostou deixa o seu like deixa no comentário ai mano valeu falou tchau tchau